Mamãe, eu quero um sapato como o que papai me deu Porque o danisco do gato fez pipi dentro do meu Também quero um chapéuzinho, cheiroso, bonito e novo Pôs a franga do meu ferninho e depois quebrou o ovo Mas o que eu quero, mãezinha, primeiro pegar o gato Depois comer a franguinha de chapéu novo e sapato Tchau